Senhor ministro, sabendo que 85% dos profissionais de enfermagem são mulheres, o fornecimento de máscaras sem registro de uso para estabelecimentos de saúde colocou a vida dessas mulheres em risco? Senhor ministro, o que você tem a dizer sobre o uso de recursos do Ministério da Saúde para a realização de um protocolo de nebulização de hidroxicloroquina em gestantes numa maternidade no Amazonas, que inclusive resultou na morte de uma delas? Aliás, senhor ministro, mais de 600 mortes maternas já ocorreram em decorrência da Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia, o que o Ministério da Saúde fez para proteger essas vidas? E o que o senhor pode dizer também sobre a disparidade racial na crise da Covid-19, sabendo que a mortalidade foi maior entre os negros que entre os brancos? E também sobre a falta de dados oficiais que reflitam sobre como a pandemia impactou a população trans? Pois é, essas são algumas das perguntas com recorte de gênero e raça que poderiam e deveriam ser feitas às autoridades públicas na CPI da pandemia, que tenta no Senado Federal apurar as ações e omissões do governo Bolsonaro no combate ao coronavírus. Mas talvez elas tenham menos espaço. Isso porque nenhuma mulher participa oficialmente da CPI do Senado. São 18 homens. E é sobre o tamanho desse problema que o nosso vídeo vai falar hoje. Desde março de 2020, a pandemia do coronavírus vem afetando de maneiras bem específicas as mulheres, principalmente as negras, pobres e moradoras de periferia. E há mais de um ano a gente vem vivendo essa crise numa completa ausência de políticas públicas que apoiam essas mulheres. É muito comum que as pessoas pensem, ué, mas a pandemia está afetando todo mundo? O vírus não diferencia os homens e as mulheres? É verdade, não diferencia. Mas a exposição ao vírus, o acesso aos serviços básicos de saúde e a responsabilidade de cuidar da família em meio a uma crise sanitária sem precedentes, bom, isso é bem diferente para os homens e para as mulheres. A gente sabe, por exemplo, que os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia em hospitais, postos e outros estabelecimentos, eles estão diretamente expostos ao vírus, certo? Vamos pensar então na categoria de enfermagem, que cuida diariamente dos doentes. Bom, 85% delas são mulheres. São enfermeiras que tiveram que lidar com a falta de máscaras cirúrgicas, de álcool em gel, e até mesmo de papel ou de sabão. Como é que a gente vai assegurar a segurança dessas mulheres assim? Ah, tá bom, mas para quem não é profissional de saúde está tudo certo. É só ficar isolado em casa, quietinho, né? Bom, não exatamente. Vale lembrar que hoje as mulheres chefiam mais da metade das famílias brasileiras. Então elas precisam garantir os itens básicos de sobrevivência, o sustento, a alimentação de suas famílias. Para a maioria não dá para fazer isso dentro de casa, né? O jeito é realmente elas irem para as ruas, onde elas enfrentam longos trajetos, transporte público lotado, além de uma série de outras exposições. Além disso, com as mais de 430 mil mortes desde o ano passado, os arranjos familiares mudaram bastante. Com a morte de algumas mães, outras mulheres da família, como avós, tias e primas, ficaram responsáveis pelo cuidado das crianças que ficaram. A responsabilidade pelo cuidado aumentou e o desemprego também. Metade das mulheres passou a cuidar de alguém durante a pandemia. Pode ser do filho, dos pais, dos idosos, da família. E mais de metade das mulheres ficou fora do mercado de trabalho no ano passado também. Eu nem preciso dizer que as coisas estão bem relacionadas, né? Mas o governo não se preocupou muito. Aliás, o ministro sabe o que teria ajudado bastante um auxílio emergencial decente. Em 2020, uma mulher, chefe de família, ganhava um auxílio emergencial de R$ 1.200. Em 2021, esse valor baixou para R$ 375. Com uma cesta básica de alimentos chegando a custar R$ 600 em algumas das capitais brasileiras, a gente não precisa dizer que não dá para fazer muito com esse dinheiro, né? Vocês estão atrás do auxílio emergencial? Eu estou. Estou e preciso muito. E o que você vai fazer com esse dinheiro do auxílio? Os R$ 150? Para ser sincera, eu convido qualquer pessoa do Brasil para entrar em um supermercado com R$ 150 para ver o que compra. Mas sabe outra pergunta que eu queria muito fazer para o ministro da Saúde? Como é que os recursos do ministério foram usados para um protocolo de uso de cloroquina, que não tem eficácia comprovada para coronavírus e traz uma série de efeitos colaterais, numa maternidade em Manaus, no Amazonas, que inclusive resultou na morte de uma gestante. Aliás, mais do que isso, né? Mais de 600 gestantes ou puérperas morreram em decorrência do coronavírus desde o ano passado. E uma em cada cinco delas não teve acesso à UTI. 33% delas não foram entubadas. Senhor ministro, o que é que faltou para dar o tratamento adequado a essas mulheres? A única solução dada pelo ministério foi atrasar, adiar a gravidez, como se o Estado não tivesse nenhuma responsabilidade sobre isso e como se o planejamento familiar e reprodutivo fosse acessível a todas as mulheres da mesma forma. É que neste momento, tá? De um pico pandêmico que a gente está vendo, que é uma situação, inclusive, às vezes, articulação nas maternidades, pela situação que está acontecendo em alguns locais, deve ser avaliado, eu falei ali na questão da contracepção, como aconteceu no Zika lá em 2016, caso possível, porque a gente fala alguma coisa e sai na imprensa de outra forma, mas caso possível, postergar um pouco a gravidez. Bom, talvez a gente pudesse perguntar também por que o governo tem tanta dificuldade em capturar e dar visibilidade aos dados de casos e mortos por coronavírus detalhados por raça e por gínero. O Ministério da Saúde só incluiu os indicadores de raça e cor nos boletins que falam sobre o coronavírus depois de muita pressão da Coalizão Negra por Direitos e de outras organizações. E os dados detalhados sobre a população trans, eles simplesmente não existem. Essa CPI não tem nenhuma senadora mulher e dentro deste governo, que é completamente misógino, que tem uma profunda discriminação de classe, de gênero, de raça, de etnia, então é necessária a nossa presença e a nossa participação, porque senão vai passar completamente desapercebido a brutal situação das mulheres brasileiras dentro do curso dessa pandemia, dessa tragédia sanitária sem nome que acontece no mundo e no nosso país em especial. Nós temos 70% das mulheres como trabalhadoras da saúde, como usuárias do SUS e, no entanto, somos as mais agredidas e que mais sofremos os efeitos dessa pandemia. Sobrecarregadas de trabalho, com a discriminação e o apartheid racial que tem nesse país, as mulheres negras em especial têm o dobro da condição de sofrimento que as demais apresentam. Pois é, saúde tem recorte de gênero, de raça e de classe, sim. Tá bom, tá bom. Então você deve estar aí se perguntando. Bom, mas a CPI tá aí, os ministros estão sendo sabatinados todos os dias, é só alguém ir lá e fazer essas perguntas pra eles. É, é verdade. Mas será que um dos 18 homens que são oficialmente integrantes da CPI tem esse interesse? Dos 81 parlamentares em exercício hoje no Senado, apenas 12 são mulheres. Isso é menos de 15%. Ainda assim, se a CPI tivesse uma composição que refletisse a proporção de mulheres eleitas pra casa, teria pelo menos duas senadoras titulares e uma suplente. Mas não tem nenhuma. O que acontece é que quando uma comissão é instalada no Congresso Nacional, assim como as comissões permanentes que já existem lá, como a de Constituição e Justiça ou de Seguridade Social e Família, por exemplo, são os líderes de partidos e de bancadas que indicam quem é que vai representar o partido naquela comissão, de acordo com a proporcionalidade do seu partido dentro de todos os parlamentares eleitos. O problema é que as mulheres são minoria nas lideranças de partidos e também de bancadas. E adivinha quem um líder, homem, branco, hétero, cis, vai indicar pra representar o seu partido em uma comissão? Acertou! Um homem igualzinho a ele. Pra você ter ideia, no ano passado, na Câmara dos Deputados, de 25 comissões, 24 tinham maioria de homens. Apenas uma tinha maioria de mulheres. Adivinha qual é? A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. No Senado, apenas esse ano, a gente tem uma bancada feminina. E foi justamente essa bancada que conseguiu articular um acordo pra que tivesse direito de fala na CPI, ainda que não fosse oficialmente. Na prática, elas estão se revezando. Então, a cada dia, uma senadora vai até a sessão da CPI da pandemia e faz as perguntas aos ministros, aos convidados e aos convocados. Ah, mas então tá tranquilo. Elas podem falar livremente, né? Então, não. Desde a primeira semana de CPI, as senadoras foram interrompidas e tiveram o seu direito de fala questionado diversas vezes pelos senadores. Passando por uma série de situações machistas e misóginas. Vem lugares que as mulheres já foram mais respeitadas e mais indignadas, né? Estão fora da CPI e não fazem nem questão de estar nela, se conformam com acompanhar os trabalhos à distância. Não se trata de questão sexista. Aqui as prerrogativas são asseguradas pelo regimento interno. Então, esse discurso de sexismo, com todo respeito... Entramos todos pela mesma porta! Calma, senadora. Não fique nervosa. Ah, mas os homens, eles não podem fazer essas perguntas todas? Bom, podem. Eles podem, inclusive, legislar sobre esses assuntos e eles legislam. Mas o que os dados mostram é que no Congresso Nacional são as mulheres as principais responsáveis por levar os nossos direitos a debate de maneira majoritariamente favorável. Por isso, seria muito importante que elas tivessem assegurado o direito de estar nessa CPI. Até existe hoje, em tramitação no Congresso, uma proposta de emenda à Constituição que foi criada pela deputada federal Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, e que quer garantir a representação proporcional de cada sexo na composição da mesa diretora e também das comissões de todo o Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Essa PEC já foi, inclusive, aprovada na Câmara, mas está parada no Senado Federal desde 2016. Tá, mas pensando aqui, como é que eu posso ajudar se eu não estou lá no Congresso para fazer todas as perguntas para os ministros? Bom, de diferentes maneiras. De maneira mais urgente, você pode pressionar o seu senador ou senadora para que ele leve à CPI esses assuntos, essas perguntas com recorte de gênero, de raça e de classe sobre a pandemia do coronavírus. Você pode fazer isso, por exemplo, por e-mail, que pode ser encontrado ali no site do Senado Federal, ou também pelas redes sociais. A longo prazo, pensando em 2022, você pode ajudar a eleger um Congresso com mais representatividade feminina, ou seja, com mais mulheres eleitas. E você pode pressionar também os partidos para que, uma vez que elas sejam eleitas, elas estejam sim presentes em cargos de liderança e também nas comissões importantes. E também, no dia a dia, você pode olhar para as diferentes questões que a pandemia vem nos trazendo com esse recorte que a gente está mostrando aqui hoje. Pense, então, nas mulheres que estão diariamente expostas ao vírus, seja pela profissão que elas exercem ou pelas necessidades sociais e econômicas, e que estão expostas também à sobrecarga física e mental dentro dessa lógica do cuidado. Afinal, gente, vamos combinar cuidar das crianças, dos idosos, da família, e isso não é só a responsabilidade nossa, né? Também, quando você pensar nos 14 milhões de desempregados do país, pense que muitos deles são mulheres, mães, cheques de família. Se a gente não treinar o nosso olhar, a gente não vai pensar em políticas públicas que sejam eficientes para ajudar a gente, tá? Talvez a gente não consiga fazer tanta pressão nessa CPI como a gente gostaria. Talvez muitas das perguntas que a gente fez aqui hoje fiquem sem respostas no Congresso Nacional. Mas a gente não pode deixar que as nossas necessidades sejam invisibilizadas, né? A gente precisa de 1. Dados oficiais que detalhem as nossas vulnerabilidades. 2. Que embasem políticas públicas eficientes para combater todos esses problemas. E 3. Que sejam defendidas por parlamentares e lideranças que sejam alinhadas ao avanço dos direitos das mulheres. Bom, sabendo de tudo isso, bora pressionar! O vídeo de hoje fica por aqui. Se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar de olho dos nossos próximos conteúdos. Corre e assina também a nossa newsletter, porque hoje a gente vai falar mais sobre tudo isso por lá. E lembre-se, daqui a 15 dias a gente se vê por aqui de novo, vendo gênero em tudo. Tchau, tchau, tchau.